Nós vamos trabalhar em cima da saúde da melhor forma possível. Nós vamos ser aqueles que queremos saber sobre saúde, para trazer saúde legal para a nossa população. Não os outros virem aqui dizer para nós aquilo que nós temos que fazer. Nós vamos discutir, vamos chegar no entendimento e queremos que nossos prefeitos ligados ao município estejam lembrados também por saúde, por salvar vidas, por dar melhores condições, e ser mais humanos que as pessoas. Porque se nós só pensar em obras, em placa, e nós esquecer das pessoas, dificilmente alguém vai um dia te agradecer como prefeito. Mas se nós pensar nas pessoas, e depois das obras das placas necessárias, as pessoas nunca mais vão esquecer de nós para ter passado a prefeita. Por isso que a saúde sempre foi importante e vai ser importante. Porque ela vem melhorando. Se ela vem oferecendo serviço de alta modernidade, ela vem mais próximo. Ou, quem sabe, com mais qualidade. Não é lá no grande centro de passo-fúrbio que você faz milagre somente para as nossas pessoas. Hoje a tecnologia oferece condições para qualquer lugar onde tem uma boa estrutura. Então essas coisas, a nossa bandeira da saúde é uma, e também encaixar os nossos municípios que saem da BR-386, encaixar no sistema CREMA, que é o financiamento internacional que os estados podem adquirir, e que nós temos fora, e precisamos voltar, porque o único dinheiro que tem é investimento para recuperar os asfalto. Da 386, Arube Bonito, da 386, Constantino Liberato, da 386, da Barbitinha, Tacuaruçu, Estaleca, enfim, mas não existiam mais para o CREMA. Precisamos voltar a falar com o DAI para nos encaixar, nesse sentido, porque nós, asfalto, quem está cuidando é cada município que está fazendo a parte da zona. E nós precisamos, na verdade, erigatear todos os nossos asfalto, e não tapar o lugar. Nós temos outros projetos, que nós discutimos, até por sinal, discutimos aqui, e que devemos conversar com vocês nos próximos dias.